Seja muito bem-vindo a Tiradentes, uma cidade com história e culturas vibrantes e que hoje é destaque na gastronomia mineira, uma das melhores do Brasil. E para extrair o máximo dessa cidade, nesse vídeo eu estou acompanhado dos meus amigos Everton, para onde ir agora, entusiasta da arte e da história e Rik Zanon, um grande comilão assim como eu. Bora? O nosso primeiro passeio aqui em Tiradentes vai ser aqui, na Igreja Matriz. E essa igreja é muito importante para a história não só de Tiradentes como do Brasil, porque ela é simplesmente a segunda igreja com maior concentração de ouro do Brasil, 480 quilos de ouro. Imagina só o que é isso? Ela foi feita no estilo rococó e barroco por nada mais, nada menos do que alejadinho. Um detalhe importante aqui sobre as igrejas e museus é que elas, claro, cobram para entrar. E para pagar um pouquinho mais barato, tem um combo aqui de duas igrejas e um museu, que é o que a gente vai conhecer hoje aqui, por 15 reais. Essa igreja tem um outro detalhe que o Everton estava me contando. Fala aí, Everton. Conto mesmo? Olha lá, hein, fofoca. Aqui na frente da igreja, da porta da igreja, está enterrada a baronesa de Itaverava. E ela foi enterrada nessa igreja em específico, a matriz daqui de Tiradentes, porque ela era nada mais, nada menos do que a amante de Dom Pedro. Fica entre nós. Eu estou falando para vocês que essa cidade aqui mistura cultura, história e gastronomia como ninguém. Olha aqui, bem em frente à matriz, a gente tem uma chocolateria que é da região. É uma chocolateria fábrica. Essa aqui é a chocolate do rei. Vamos degustar? Vamos misturar o que tem de melhor aqui nessa terra, chocolate e café. É um café torrado. Em volta, chocolate 70%. Essa combinação. Muito boa, né? Maravilhosa. Como é que é o teu nome? Karine. Karine, que passou a botar no vídeo. Depois eu já cheguei, né? Então a Karine que está nos apresentando aqui as maravilhas dessa chocolateria. Obrigado, Karine. De nada. Esse aqui é chocolate branco com amêndoas e... Pode cacau. Pode cacau em volta. Tem bastante sabor. Que às vezes vira só praticamente uma gordurinha, né? É. Chocolate branco. Nossa, não vai gordura hidrogenada, não fica com aquela gordura no céu da boca. Ele é bem suave. Pode ver? É muito cremoso. Ele é bem gostoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, isso aqui, ó. Cultura é gastronomia, mas é turismo. Venha para cá para conhecer, porque a gente conhece boa parte da região. Quando a gente conhece a gastronomia dela. Ó, está rolando um banquete aqui. E eu vou provar mais um. Esse aqui é uma homenagem à Cacá, porque é com pistache. Agora eu vou ter que levar para a Cacá, porque ela viu esse vídeo. Já era. Sobre hospedagem, aqui em Tiradentes tem ótimas opções. Eu vou deixar na descrição algumas sugestões de hospedagem por aqui. E tem uma dica interessante, que é o que a gente está fazendo. Se vocês estiverem de carro, Tiradentes é um pouquinho mais caro para se hospedar. A gente está hospedado em São João del Rey. Que é uma cidadezinha a 5 quilômetros, mais ou menos, daqui. 10 minutinhos de carro. E bem mais barato para se hospedar. Então, se vocês forem passar o dia todo na rua, assim como a gente. E a pousada não for uma coisa muito importante para a viagem. Essa é uma dica interessante. Bora comer uma comidinha mineira deliciosa. Dica do Fred, meu amigo. E as dicas dele eu não posso perder. São sempre muito boas. Coisa boa comer uma comidinha mineira. Esse aqui, ó. Não tem mais mineiro que isso, né? Trembão é o nome desse prato aqui. Ele é com carne serenada. O que é carne serenada? Esse aqui é um picado de contrafilé. Feito na manteiga de garrafa. Aí a gente tem um caldinho de feijão. Mandioca frita. Arrozinho. E uma farofa. Essa farofa aqui é de ovo com cheiro verde. Eu vou provar, mas eu vou provar primeiro. Com essa pimentinha aqui, ó. Que essa aqui, ele me falou que é bem temperadinha. E não é muito picante. Vou provar aqui diretamente na carne. Vamos ver como é que está essa carninha. Uma delícia essa pimenta. Vamos ver se está crocante esse mandioca aqui. Hum. Meu Deus. Que delícia. Crocante por fora. Bem macia por dentro. Hum. Maravilhosa. Feijãozinho. Nossa, muito bem temperado esse feijão. É isso. Comida muito bem feita. 80 reais o prato. Aquele prato executivo. Achei um pouquinho caro. Mas aqui em Tiradentes as coisas são mais caras. É preciso dizer isso. Mas igual, eu ainda achei um pouquinho caro. Mas uma delícia. Muito bem feito. Quer comer uma coisa boa? Essa é uma boa opção. Mas você já sabe, né? Cidade histórica tem dessas coisas. Olha só que legal. Isso aqui é uma fonte de 1749. que eles usavam para pegar água potável aqui. Levar para suas casas. Tomar antes de ir para a missa. Na volta da missa, que é lá em cima. A igreja da matriz. Eu não sei te dizer também. Se eu acredito que já não seja mais potável. Seja apenas uma obra bonita para a gente ver, né? Mas fica aí. Eu acho que é um monumento legal de vir aqui. Vamos provar um cafezinho aqui em Minas. Cara, delicioso. Esse aqui é um bourbon amarelo. Ele é uma torra clara. Então a gente sente muito mais o sabor do café. Esse aqui é até mais frutado. É uma delícia. Então quando a gente vem para cá, poder provar esse tipo de coisa diferente. Que só aqui tem fresquinho assim. E olha só que interessante. Esse café que eu estava tomando aqui, ele foi torrado aqui. Aqui mesmo. Olha, esse aqui são os grãos verdes. Aí tem um torrador. Que no caso aqui é a Milena que elas estavam tolando. Vem aqui. Coloca esses grãos verdes aqui em cima. Aí ele vem para cá, olha. Onde aqui eles ficam girando e vai fazendo a torra. Depois de torrado, ele vem para cá. Onde eles fazem o resfriamento. E aí o café está pronto. E foi esse café que eu tomei agora. Uma delícia. Estou falando aqui. É outro patamar de café. Aqui atrás de mim é a igreja São Francisco de Paula. O Everton estava nos contando que tem uma lenda urbana. Se tirar a imagem que está lá dentro, chove. Só pode ser por isso que é tão instável essa cidade. Mas a gente acabou perdendo um detalhe do sol. E é para isso que a gente está aqui, né, Ricos Anão? Como é que é a história? A gente em gatinho. Para vocês andarem. E é exatamente isso. Está vendo esse fundo aqui atrás de mim? Eu vou botar a imagem de drone. O pôr do sol lá deve ser maravilhoso. Mas olha a hora que a gente veio chegar aqui. Então, não façam o que a gente fez. Façam o que a gente diz. Não façam o que a gente faz. Vem ver o pôr do sol daqui de cima. Que deve ser espetacular. Parece um quadro. E eu, como amante de pôr do sol, ter perdido isso. A vida prega peças. E é assim mesmo. Vamos embora. Seguimos. E a noite chegou. Vamos conhecer esse lugar aqui. Esse restaurante que a gente estava passando ontem. Passeando aqui. Demos uma olhada no cardápio. E o chefe Zulu foi assim de uma simpatia. Nos recebeu. Nos mostrou tudo o que tinha no restaurante. E parece ser sensacional. Eles usam um peach smoke. Sabe o que é um peach smoke? É aquela chuasqueira tipo americana. Que eles fazem defumado. Eles fazem costelinha defumada. Costelinha de porco defumado. Não posso. Não posso com isso. Flor de sal é o nome do restaurante. Bora lá. Aê, saludos. Saludos. Esse aqui é o prato que eu falei que a gente veio ontem. Foi recebido pelo chefe Zulu. E ele nos mostrou. Sério, a gente ficou encantado com isso aqui. Tivemos que pedir de novo. Sim, a gente já conhece. Mas tivemos que pedir de novo. Inclusive, eu tinha que mostrar pra vocês aqui, né? Olha isso aqui. Uma croqueta de costela. Sendo que dentro é um requeijão cremoso por dentro. E a croqueta é a costela. É incrível. É bom demais. Bom demais. Pessoal, vocês só vão encontrar aqui essa costelinha feita ao molho do barbecue, né? Defumada no pit smoke, acompanhada com batata frita, né? E nós temos um coxíno de massa de pizza, com azeite e orégano. Pra comer, rezando, viu, gente? Maravilhoso. Tudo feito com muito amor e sem sazão. É só dedicação. Molinho barbecue com goiabada, com cachaça. Tem como estar nada menos do que maravilhoso? Desmanchando demais, mas sem perder a consistência boa de mastigar. E muito saborosa. Muito mesmo. Espetacular. Espetacular. Eu já comi muita costela na minha vida. E essa é uma das melhores que eu já comi. Muito boa. Muito boa mesmo. E agora a gente veio aqui pra Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é simplesmente a igreja mais antiga aqui de Tiradentes. Mas, muito melhor do que eu explicar isso pra vocês, aqui, ó, meu amigo Everton, que é craque nisso aqui, vai nos explicar. Fala mais. Fachada em barroco. Lá dentro, vocês vão perceber nuances de santos católicos e santos do candomblé, porque ela foi construída pelos negros escravos, por isso ela leva esse nome também. Foi construída em 1708. Por isso, inclusive, é a mais antiga daqui. Quando os brancos, eles perceberam que os negros estavam tentando imprimir nuances da cultura deles através dos santos. Lá dentro, eles ficaram tão irritados que aí eles botaram todo mundo pra pintar os santos católicos que estavam no teto de ouro. Então, tem um destaque muito maior pra tentar ofuscar a cultura dos negros, que pra eles era inconcebível aquilo ali estar dentro da igreja deles. Então, bora conhecer isso lá de dentro. E saindo aqui da igreja, logo na frente dela tem o Museu de Santana. Essa aqui era a cadeia aqui de Tiradentes, até que aconteceu um incêndio e ela foi desativada. E aí, 29 anos depois, restaurada, ela virou o Museu de Santana. Segundo o Everton, é super interessante porque tem algumas sessões da galeria que estão ainda dentro de celas. E vamos seguir aqui por Tiradentes. E agora, no meio do caminho, no meio da estrada, restaurante de posto, a gente vai aqui no Torres Minho, que é uma indicação da dona da pousada que a gente está, que é de comida caseira, baratinha, 25 reais, almoço livre, fogão a lenha. Afinal, comida cara não é sinônimo de comida boa. Comida boa está aí em vários lugares e a indicação geralmente nos ajuda a encontrar. Vamos lá provar pra ver se esse é um desses casos. Olha que coisa mais linda esse prato aqui. Feijão, arroz, arroz de carreteiro, carne de panela, farofinha, saladinha e claro que não podia faltar o nome do restaurante Torres Minho. Vamos começar por aí. Ocrante. Pra mim, feijão é uma das melhores coisas que tem pra gente comer quando a gente vai num lugar assim. local, assim, bem local, né? A gente vê que as pessoas que moram por aqui devem almoçar por aqui. Feijão nunca falha. É sempre uma delícia. Acho que é forte, hein? Vamos provar? Belo custo-benefício, 25 reais, comida caseira. Uma delícia. E agora a gente veio aqui pra uma lojinha que tem tudo o que é o de mais forte aqui de Minas. Doces com base de leite, com base de frutas e cachaça. Então aqui, se quiser levar aquela cachaçinha, aquele docinho de lembrancinha, é uma bela loja. É flor de lótus. Bora provar, né? Que só olhar não dá, né? A gente vai pegar aqui, ó. Ela falou que o que mais sai, então, é a palha italiana. Aquele cristalizado lá de figo com nozes. Eu vou na sugestão dela, porque eu perguntei pra ela qual que ela mais gosta. Isso é uma coisa pessoal, né? Pode ser que eu nem goste. Abóbora cristalizada. Esse aqui, eu sei que a minha avó... Vó, tá vendo esse vídeo? Eu sei que tu gosta, né? Então vamos provar o doce favorito da Maria Clara. A vendedora que tá nos ajudando aqui. Ela é cristalizada só por fora e por dentro, olha só. Bem macia. Muito bom, obrigado. Gostei. Vou levar pra ti, ó. Aquele valor de 15 reais dá acesso às duas igrejas que a gente foi nesse vídeo e ao Museu da Liturgia. Então, vamos lá conhecer. Esse museu aqui mostra os objetos que eram usados nos rituais litúrgicos e também evidencia a riqueza do clero naquela época. Tudo, a grande maioria em prata, apesar de tudo ter muito ouro aqui, como o Everton tava destacando aqui pra gente. Quase todos os objetos aqui em prata. E agora a gente tá aqui de volta na Praça Central aqui de Tiradentes. Enquanto o Everton grava, a gente emula o que um bom mineiro faz, né? Fica na praça aqui conversando, curtindo, final de tarde, dando movimento, fazendo uma fofoca da galera que passa aqui na frente. É uma coisinha básica, né? É uma cidade bem tranquila, né? Faltou só uma cervejinha pra gente. É, mas isso aí é fácil de resolver, né? Isso aí é mole. E aqui da Praça Principal de Tiradentes, depois de tomar essa cervejinha que já se foi, assim como esse vídeo que tá encerrando, infelizmente, tudo acaba, né? É daqui que eu quero te agradecer por ficar até agora aqui nesse vídeo. E pra eu saber que tu aí ficou até agora, deixa lá nos comentários ouro. Que teve muito ouro nessa viagem, fala sério. Então se tu gostou do meu tipo de viagem, já aproveita e se inscreve nesse canal. Até porque eu já tenho muitos vídeos. Tem um vídeo aqui em Minas Gerais. E eu vou deixar, inclusive, aqui, ó, um outro vídeo do meu canal pra tu seguir por aqui. Eu te vejo nesse próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.